oi oi gente turti fans brasil tudo bem não sei porque mas agora estou começando a fazer um daily vlog estou testando olha aqui o estúdio onde eu gravo aonde ficou melhor não sei a com certeza agora deve ter ficado bem melhor agora bom isso aqui é um vídeo de teste agora então que eu vou começar a fazer dele blog vou mostrar uma coisa que bonitinho que eu ganhei no meu aniversário gente eu adoro fazer uma coisa de um daily blog um vídeo de teste não sei se vocês vão gostar ou algo assim mas é muito legal agora estou aqui no quarto da minha mãe estou vendo coisa do surte vou mostrar pra vocês no computador tá vendo eu pego tudo deles tudo 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 pra vocês eu achei no instagram que agora onde está cheio de fotos dele agora vou abaixar para vocês verem ó vendo e assim é sempre assim todo dia eu vejo alguma coisa do surte aqui seja no twitter seja no youtube seja no facebook o caralho a 4 e eu sempre vejo eles lá né e eu tô fazendo um teste daqui né agora tô fazendo vou começar a fazer dele blog agora se vocês gostarem eu continuo fazendo dele blog pra gente do surte e opa acabou de passar um carro escolar ali né aqui é a minha cozinha tá desculpa bagunça não vou falar pra vocês repararem na bagunça vocês vão reparar na bagunça mesmo eu não lavei a louça hoje tá gente então gente vou volta logo mais um pouquinho de dele e que eu vou almoçar agora beleza só ver aqui vou lá agora vamos até mais tarde bom eu já almocei e os problemas técnicos vou lá com a com o espremedor tá ótimo já deu certo né isso fala pra galera aqui que você colocou o negócio errado aí quase que o suco foi para os cafundão do judas é gente ela colocou o negócio errado presta atenção a outra que ele tá almoçando ainda ainda eu acabei já de comer já e agora eu vou tomar um suquinho né dá um oi pra galera avó oi galera aí tá vendo daqui a pouco eu vou descer lá aí galera você quer almoçar aqui em casa olha aqui eu vou te almoçou oi bó como que a gente almoçou isso mochinha de frango é salada de repolho o que chama a salada de vinagrete de repolho não é vinagrete é salada de repolho tá gente salada de repolho o que mais tá feito um suco? tá com certeza vocês vão passar a vontade viu batata doce cozido morango cozido a câmera tá aqui vó a câmera tá aqui ó batata cozido não teve batata mentira ela só tá falando isso pra saber se vocês querem almoçar aqui tem sim tá lá no prato olha lá tá lá misto é que a puta que não viu que tinha misto ali sabe é a meta aqui tá aí ó cadê vó porque eu sou idiota mesmo que pego a câmera e começo a filmar o dia a dia agora quem vai almoçar agora é a vó né bom eu tô descendo lá embaixo olha só aqui a vista da minha casa que fofo isso tem um outro lado só árvore tá gente essa é a minha vista daqui de cima olha o meu cachorro dá um oi Tony olha lá ele tá olhou agora eu tô descendo lá embaixo vou acabar de fazer as coisas né lá embaixo é a minha casa mesmo então sim bora ver mais street então é isso já desci aqui embaixo já vou abrir a porta vocês devem estar se perguntando se lavou a louça não eu não lavei a louça vou lavar agora entendeu é vou lavar agora vou dar uma olhada aqui nas últimas notícias dos street eu sei que vai estar escuro mas por causa da minha opa tem uma rota aqui vamos ver se tem mais novidades olha só as pessoinha bom gente daqui a pouco eu tô indo fazer os meus ensaios daqui a pouco pena que eu não posso mostrar os ensaios pra vocês porque 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 não pode entrar com câmera lá dentro nem para o mês se pudesse eu mostrar os ensaios pra vocês incluindo eu já vou ensaiar as músicas do street e hoje vou dançar vou cantar vou fazer tudo pena que eu não posso mostrar justamente esse ensaio pra vocês pelo menos uns 10 segundos de ensaio pra vocês porque porque não pode entrar com câmera lá dentro nem ao menos com o celular tá olha eu vou ensaiar daqui a pouco eu falo como é que foi o ensaio como é que foi tudo e depois a gente se vê por aí acabei de chegar do do ensaio pena que não deu pra mostrar pra vocês aqui no nosso primeiro dele os ensaios dos 3C do Michael Jackson que eu fiz eu dancei eu cantei tô totalmente morta agora de tanto cansaço porque eu fui ensaiar mas porque não pode entrar com câmera fotográfica ou até mesmo com o celular então não pode então galerinha vou encerrando o daily vlog daqui né se vocês gostaram dê um like se não gostaram dê um não curtir mas foda-se e e é isso gente se vocês quiserem mais daily vlog porque eu tô começando a fazer agora isso aqui é um vídeo de teste se vocês quiserem vocês podem me pedir mais pra fazer daily vlog ok beijo tchau